Essa é a transformação do Ukioha, bem old e velho essa transformação aqui. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui no DBO Impact Azure, que é um servidor de NDBO na verdade, apesar do nome. Estou aqui no início de tudo, eu não fiz nada ainda no servidor. Então bora lá galera, vamos ver o que é que tem no servidor de diferente. Assim, visualmente olhando, já vejo que é bem diferente aqui esse começo. Calma meu amigo, joga as coisas dentro. Era para mim ter que começar da direita para a esquerda, eu comecei da esquerda para a direita. Vamos colocar uma espada aqui, já que a gente escolheu o mocegão Urukioha. Vamos ver, use ball. Pronto, para comprar ball é a mesma coisa do normal. Vamos embora então. Fica na parte de cima, aparentemente aqui o ball. Então bora lá, aqui é a primeira impressão do servidor, tem um girem no templo. Vamos ver como é que está esse começo aqui né galera. Depois a gente vai dar uma voltinha a mais. O servidor lançou dia 1 do 3, eu estou gravando aqui dia 3. Não, estou gravando dia 2 do 3, lançou dia 1 do 3, beleza. Às 13 horas da tarde, foi isso. Vou estar passando na tela aí para vocês verem as vocações free que tem no servidor. Como eu disse, é um N-D-B-O, apesar do nome. Tem vocações de mais de um anime. Eita, eu resolvi que o Energidan aqui tem um efeitozinho diferente, vocês viram? Eu vou colocar ali não para mostrar para vocês. Aqui ó. Aí o bicho corre com sua fé, logo no começo. Depende do local. Vamos vir para cá, eu vou dar uma upada, a senso é infinita. Senso é infinita, realando 100k. Então a galerinha começando agora, aparentemente. Meu amigo, vai, mate. Você não quer matar, meu parceiro? Mate. Isso. Não, eu vou até trocar de local, vou para o lado de cima. Não gosto de ficar duelando cave com ninguém não. Coisa chata. Achei que ficou mais adequado ter trocado o efeito do Renzo com o Energidan. Ficou mais a ver com o N-D-B-O mesmo. Criei aqui, como eu disse, o Kyoho. Eu não vi como é que é o padrão de magias aqui. Vi ali que tem umas salas e tudo mais. Vou dar uma voltada lá para olhar. O XP, aparentemente, não está fácil, não. Vamos lá. Sério Oscuras, magia de 600. Grand Rei Sério, level de 400. Aparentemente, tem bastante magia. Mas as magias só são liberadas a partir do level 200. Tudo bem, tudo bem. Vamos para cá. Quero ver as sprites também como é que está. Ainda não sei, basicamente, nada do servidor. Realmente é uma primeira impressão que eu estou fazendo aqui com vocês. Tem alguns N-D-B-O online, mas está saindo muito D-B-O, como vocês estão ligados. Então, os N-D-B-O que tem online, a maioria é em bases ou de tibia ou base de N-T-O. Fazia um tempo que eu não jogava um em uma base assim de... Assim, um novo, né? Novidadezinha mesmo, para dizer assim, essa aqui é do zero. Ele realmente pegou a base do D-B-O e fez o N-D-B-O. Vamos lá, aqui tem o DP do Dragon. Aqui tem em breve, tem o Karakura aqui. Tem o que aqui? Mostruari. Eu acho que é Mostruari, é porque não coube mesmo o O. Bosses, viajar. Para viajar tem o Kanek aqui. Acho que é Kanek, né? Se eu não estiver doido. O cara foi criar um Kyoho, criou um Goku. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Tem as Hunts aqui, galera. Tudo dividido por levels. Ó, lógico que também tem as Caves que você vai de pé, né? Aqui é para facilitar um pouco mais para iniciantes e para preguiçosos. Eu vou de pé para dar uma explorada aqui. Bora lá. Ganhador Sunshine. Ganhou Blue Yen. É a moeda do jogo, esse Blue Yen. Vamos para cá. Eu vou dar ainda uma olhada ali. Eu vou dar um rolê aqui, galera. Vou ver que level eu pego só. Só numa voltinha que eu vou dar por aqui. Vou dar uma explorada para o lado de cá. E aí eu volto e falo para vocês a questão do level, beleza? Porque realmente o XP não está fácil. Fácil não. Está um médio barra difícil, sendo bem sincero. Aparentemente, né? Pode ser que mude quando eu pegar um XP um pouco melhor ali de outras caves. Deixa eu dar logo uma volta aqui sem enrolação e bora lá. Galera, peguei level 200 aqui na cave de level 120. Se você seguir o que está recomendando aqui, galera, vocês vão upar facilmente. É muito fácil upar, sinceramente. Tudo bem que o vídeo já vai em cerca... Deixa eu mostrar a magia que eu abri, né? Olha aí. Essa é a magia level 200 do Kyoha. Rei Ats Wave. Vamos ver a de Target. Olha! A de Target está bonitona também, ó. Bem tudo a ver com ele, né? Zero o quê? Zero Oscuras Blast. Essa é a transformação do Kyoha. Bem old, velho, essa transformação aqui. Isso é do tempo de ODAB com Quest. Bem nostálgico, velho. Pronto. Aqui vocês podem upar level 200 mais. Como eu disse, seguiu aqui, cara. É tranquilo demais. Você segue a ordem que o próprio jogo dá e você vai se dar bem, cara. Vai conseguir upar tranquilamente. Eita, Deijin dá umas lapadinhas, velho. XP está bom também. Vamos ver as outras para o teleporte para a gente ver o que tem mais no servidor aqui. Bom, up. Já estamos cientes de como é que... Como que é upar no servidor, o XP. Não é fácil, mas também não é difícil. Tem um DP Drago. Tem Caracura aqui. Em Caracura tem esse PC Farm aqui. NPC no caso, né? Offer. Eu posso te levar para Farm Island com o ticket Farm Island. Ele é vendido pelo Ranger Seller por 20... R... 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 É aquele negócio que ganha na loteria, galera. Inclusive... Inclusive... Vou deixar na tela para vocês aí como é que estão as promoções de donate. E como é que funciona a... A questão dos points aqui do servidor. Ó, pra você ganhar a vocação Ítigo, você tem que ter 30 RY pra poder Comprar, acho que esses RY Você consegue dentro do jogo fazendo as paradas Beleza? Aí tem também aqui o Sado e, obviamente Também tem as de Dragon Ball Mas eu não vou entrar em tudo não Porque ele tá cagota, né? Aqui tem os mostruários Olha essas BP De Pokémon, velho, que resenha Aqui tem Boys, vamos ver os Boys Cadê os Boys? Bom, eu acho que nasce aqui Normalmente já deve estar morto Já deve não, ele tá morto Aqui tem as Hunts, aqui tem o Reborn Tá aqui, galera Mínimo Reborn, level 250 O máximo Ainda não sei Vamos ver a arena do servidor como é que tá Aí, ó, arenazinha Bonitinha E Aqui tem o NPC de viagem Vamos ver as Seeds que tem aqui no jogo, né? Tem as tradicionais de De DBO mesmo Earth, Sand, M2, Tzufu, Zelda, Vegeta, Namek E tudo mais Aqui volta pro Yama E é isso, galera Acho que eu já mostrei bastante coisa Porque Outra coisa que a gente devia ter feito aqui Era ter vindo pro TP iniciante, né? Mas dá pra upar do mesmo jeito, galera Aqui naquela área lá De caves Tem tudo, tá? Então não precisa se preocupar Podem ir pra Pra aquele início ali Ou pra esse que a gente seguiu aqui O servidor tem bastante coisa Inclusive uma coisa bem importante Pra mostrar aqui, ó As quests Tem quests Só faz se você for Prime Account E aqui começa as Frees Ó Todas as quests que tem no servidor Eu vou até entrar em uma delas ali Só pra ver se são muito difíceis Pra gente finalizar o vídeo Bora entrar Essa daqui é pra level 200 Provavelmente os bichos Deve dar lapada seca, né? Olha aí, ó É, até que no ba... Eixe, Maria Vocês viram, véi? De misto que até que dá, né? Vamos tentar deixar pra frente Aqui, vai que dá, né? Riruzen Diugo Morri É... Obviamente É, ou seja Pelo menos sem Reborn E não vão atrás de Quest não Porque vai dar errado Então é isso, galera XPzinho É isso Entra aí no servidor Vai tá tudo na descrição Do vídeo E eu vou tentar deixar As redes sociais também Entra em Cria Conta E joguem o game Tamo junto Galera, é importante citar Que dentro do jogo Não tem set VIP Então o set que tem Pra você pegar O mais forte do jogo É farmável Eu não citei isso Durante o vídeo Mas isso é um detalhe Muito importante Então é isso Link na descrição É isso 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 É isso